Agora eu quero falar com vocês sobre um quadro que nós temos aqui na tribuna e que cada vez que eu falo desse quadro eu encho a boca e também o meu coração, que é a Tribuna Solidária. É um quadro que conta com a solidariedade de vocês. E nesse quadro de hoje você vai conhecer a história do João Lucas. É, ele é um menino muito especial e ele precisa da nossa ajuda, precisa gente, para comprar, sabe o quê? Uma cadeira de rodas. Eu estive lá e vou contar para vocês, a partir de agora, a história do João Lucas. Vem comigo, Gladys. Deixa o pessoal conferir aqui, na tela, a história da nossa Tribuna Solidária. O sorriso no rosto revela a alegria de viver. Assim, as dificuldades ficam em segundo plano. Esse é o João Lucas. Ele tem 13 anos e nasceu com paralisia cerebral. O garoto estava em um abrigo e, aos dois anos de idade, foi adotado por Cristiane. A dona Cristiane trabalhava no abrigo em que o João estava há cerca de um ano. E durante esse tempo não teve jeito, né? Deixa eu sentar aqui do lado dos dois. Não teve jeito, né, dona Cristiane? Foi amor à primeira vista, né? Foi, foi amor à primeira vista. Foi um encontro de almas. Meu filho estava me esperando no abrigo. Como que foi o encontro que a senhora decidiu, então, trazer ele para casa? Eu conheci o João, ele tinha uns quatro meses. Ele estava no abrigo, esperando ganhar peso para fazer uma cirurgia. E, nesse meio tempo, ele foi adotado. Foi adotado por uma família que, quando teve o diagnóstico dele de paralisia cerebral severa, a família não teve condições emocionais, psicológicas de ficar com ele. Acabou devolvendo ele ao abrigo. Então, o João ficou lá à espera de uma nova família. E, com isso, ele teve muitos problemas de saúde lá. Porque, na verdade, a falta que faz uma família para a criança são danos irreparáveis, né? Tanto que, depois que ele veio para casa, ele conseguiu evoluir bastante, né? Cristiane precisou sair do trabalho. E hoje dedica todo o tempo ao filho que não anda. O marido foi diagnosticado com uma doença degenerativa e está desempregado. Atualmente, a renda da família é do auxílio-doença do garoto. O valor não é suficiente para custear o tratamento de João, que necessita de fisioterapia diariamente. Eles realizaram campanhas para comprar uma nova cadeira de rodas, que custa em torno de 8 mil reais. Parte do dinheiro já foi arrecadado, mas ainda falta mil reais. A nova cadeira de rodas deve trazer mais conforto ao garoto, que, por onde passa, dá um show de simpatia. Às vezes, a gente está sempre se trocando, né? Às vezes, a gente almoça na casa deles, daqui a pouco eles vão na minha casa. Aí, ele quer ficar deitado na minha cama, deitei na televisão, né? Aí, fica assistindo lá. Apesar da limitação física, o João é uma criança muito inteligente. Né, João? Eu estava comentando para ele, que time que você torce aqui, João? Flamengo. Flamengo? É. Você assiste sempre a Rick Record? Sim. Quem que você gosta de assistir lá? O Elber. O Elber e quem mais que você estava falando, que você queria tirar uma foto? A Sabrina. A Sabrina? É. Ele estava dizendo, gente, que foi na festa do trabalhador. Você foi na festa? É. Estava bom? Estava bom, eu tive o Daniel. É? Eu dei o Daniel. E agora você quer, final de semana agora, diz que você já tem uma programação para ir também, né? É. Passear? Passear lá no outono do Palmeiras ali. Festeiro que só fazer. É. Dá um abraço, então, aqui, João. Olha só como é que ele é carinhoso, ó. Fica até difícil para a gente falar, né? Depois de uma situação como essa. O que você acha, você aí de casa? Nós mostramos para vocês, né? Falta apenas mil reais para ele comprar outra cadeira, porque ele cresceu, aquela cadeira já não comporta mais. Então, quem puder ajudar, pode entrar em contato com a família pelo telefone, o 47, né? 9966-8576. E falar com a Cristiane. 9966-8576. Falar com a Cristiane, a mãe do João. João, beijão do Moreira para você, viu? Eu, muito obrigado pelo carinho aí e que Deus abençoe a Cristiane e toda a família que consiga aí logo, logo essa cadeira em roda a gente noticiar.